Bom dia Nádia, bom dia a todos. Em Teresina são registrados em média ou é registrado em média um arrombamento por dia. Isso durante todo o ano. Ocorre que em feriados prolongados o número de ocorrências desse tipo aumenta. Nós estamos aqui com o subcomandante da Rony, Major Kleber Bezerra, que vai nos dar mais dicas. Major, essa ideia de deixar uma lâmpada do lado de fora da casa acesa já não é mais uma boa estratégia. Bom dia novamente. Bom dia Tiago, bom dia Nádia, bom dia a todos. Realmente é uma medida que há muito tempo atrás era tomada. Nós da Polícia Militar recomendamos que você que vai viajar para fora da cidade ou para o sítio, zona rural de Teresina, providencie deixar um telefone de contato com o vizinho, com o parente que não vai viajar e que ele tome essas medidas de ter acesso na sua residência para fazer acender a luz, né? E recolher jornais, revistas. É interessante você até cancelar a entrega de jornais e tudo nesse sentido. Por que cancelar, Major? Para evitar que se concentre revistas e correspondências que fiquem à mostra, identificando que não existe ninguém na residência pelo acúmulo desses materiais. Equipamentos eletrônicos ajudam nesse momento? São essenciais. É interessante também que você providencie trancamentos, fechaduras, cercas elétricas. É interessante você dificultar o acesso do elemento marginal às suas residências. Qual é o perfil dessas pessoas que cometem esse tipo de crime, Major? São pessoas reincidentes? Eles aproveitam locais mais fáceis? Como é que é? Com certeza. Eles vão se utilizar do princípio da oportunidade, né? Quanto mais fácil o acesso da residência, mais vulnerável ela for, ele vai se utilizar dessa residência para cometer o ilícito. São pessoas contumadas, que vivem da prática ilícita do crime de furto. Quem perceber movimentação estranha em alguma residência que esteja desocupada, a quem deve acionar? Deve acionar a Polícia Militar, no telefone 190, e a Polícia Militar estará diuturnamente a serviço da sociedade. É contar e confiar na Polícia Militar. Nós temos pergunta do estúdio? Pois não, Nádia? Sobre isso, Thiago, já que o Major falou que pode confiar na Polícia Militar, Major, existe um plano específico para esse período do feriado prolongado aqui em Teresina para aumentar a segurança em residências e estabelecimentos que possam ser alvo desses bandidos? Com certeza, Nádia. Nós temos feito um planejamento anual desses períodos, a qual acontece aqui na cidade de Teresina, bem como no estado de Piauí. Então, para cada temporada existe um planejamento específico, carnaval, férias, Semana Santa. Então, bem como agora, na Semana Santa, tem o planejamento, a operação Semana Santa, na qual os nossos recursos materiais e humanos são empregados em prol da sociedade piauiense. Muito obrigado, Major Bezerra, subcomandante da Rony, pelas informações. Nádia? Obrigada, Thiago.